Música Fala galerinha do Assos do Sertanejo Estou aqui no Vitória Vila e hoje o show com o João Carreiro Então logo mais, daqui a pouco, vou estar lá no bate-papo com ele, conversando Contando um pouquinho da história aí de João Carreiro Será, hein? Será que ele era fã aí de Tião Carreiro e Pardinho? Será? Vamos descobrir daqui a pouco mais lá no Camarim com ele, tá bom? Fique ligado aí no Assos do Sertanejo Música Eu falo tudo errado, mas o povo entende Contra a maldade do mundo, Jesus Fala galerinha do Astro, ó Sabe quem vai subir no palco agora? Ele, João Carreiro Isso mesmo, hein? Fique ligado, João Carreiro cantando aí seus grandes sucessos pra você Aos 15 anos de idade, me apaixonei a Deus Sem saber que eu lhes tentaria a ver mesmo Com a graça e proteção divina Esse show começa e termina Com viola e cantador Aos 15 anos de idade, me apaixonei a Deus Aos 15 anos de idade, me apaixonei a Deus Jesus Cristo defende Já sofri muito na vida Mas apanhando se aprende Loirinha dos olhos verdes É a paixão que me prende Olha a galinha do ato, Vitória Vila tá bombando Eu tô com os dois caboclo aqui que vem a curtir o show do João Carreiro Tá curtindo o show, os atos aí deles? Tô, 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 tô curtindo pra caralho É assim ó, pode ser Eu tô passando uma dificuldade hoje assim ó Porque é difícil andar pra lá e andar pra cá E a mulherada não para de cuidar Eu, hãm, fez essa dificuldade A mulherada não para de ficar me olhando Eu tô me sentindo constrangido Olha, eu não tô sabendo Eu tô vendo, acompanhando ele aqui há faz tempo Eu não vi nem uma mulher perto dele Só não sei um monte de homem do lado dele Você não concorda? Tem um monte de homem? Isso, eu não gosto de homem Quando essas mulheres chegam perto dele É porque ele tá perto de mim Quando eu tava longe dele A mulherada chegou em mim Ele chegou perto de mim A mulherada se passou Mas eu vou falar uma coisa pra você Acho que as mulheres gostam do homem que puxa chapéu E bota aí Não, se a mulher gosta de homem que puxa chapéu Agora sacaram até meu chapéu agora aqui Eu coloco o chapéu, velho Agora vai bombar as mulheres Agora a mulherada vai chegar em cima de mim Tá aí ó, os dois aqui Que eu tô curtindo Vitória Vila Fazendo a festa Junto com a galera aí Junto com a Rete Vitória Vila, junto com a Rete Sangue bom Tamo junto Chega aí galera Que nós vamos fazer a boa Devam o meu chapéu agora, vai Falou galerinha Também fui contaminado Mas Deus já pôs sua mão Loirinha dos olhos verdes Soube aguentar pressão Faço a noite escura Abri a minha janela Oi, novo dia raiou O brilho do sol que chegou Na luz do sorriso dela Homem que quer ver meu fim Tá caçando sarna pra se coçar Pra nascer outro igual eu Vai tempo, sei que demora É, e sempre será O presente ao seu lado está E se o destino nos separar Em outra vida eu vou te esperar A perdiz cantou no campo A perdiz cantou no campo Derramou do zóio o pranto Uma lágrima insistente Tudo faz lembrar da gente Amar é se doar De alma e coração Amar é não ver defeitos É ter Onde o tempo não vai passar Amar é não ver defeitos Amar é não ver defeitos Grande sucesso de João Carreiro Capatazes agora aqui no palco Vitória Vila está bombando E a galera tudo dançando Agora estou no impasse Vejo face a face Não tenho disfarce Quero te dizer Eu era janela fechada O final da estrada Uma longa jornada E eu tenho de passeio Peguei as traias de argola E o meu melhor arrei Pra dar a volta na vila Ei Viola Você é trilha sonora Da canção do nosso O grupo dois cabocos aqui Os caras com certeza Estão curtindo o estilo De João Carreiro aí Com certeza João Carreiro é o nosso ídolo Né amigo? Nós estamos curtindo o show dele Hoje o público Veio diferenciado no Vitória Vila Muita galera aí O chapéu é o bota Diferenciado Porque o homem é bom mesmo Ele canta uma bota Diferenciada do que os outros Cantam aqui hoje em dia Com a Santana Essas coisas É pra que perdoa Com certeza Está aí o Vitória Vila bombando E vamos torcer Porque o Vitória Vila Traga mais pessoas No estilo Carlos Sertanejo De verdade Com certeza Dá-lhe parabéns Excelente show E vamos continuar Trazando esse show Aí rapaz Está aí Diretamente para o Vitória Vila Todo esse tempo ausente Eu pensei na gente Pra seguir em frente Eu tenho que mudar Quem vive de sonho é... Fala galerinha do Aço Sertanejo Olha com quem eu estou aqui hoje Quanta honra João Carreiro Prazer meu filho Conhecer você Graças a Deus João Carreiro Então pelo jeito Infância foi tudo Estão aí Tião Carreiro É isso mesmo? Olá galera É um prazer Bater um papo com vocês Rapaz Eu gosto muito Do estilão Da viola E Tião Carreiro E Pardim Foi a dupla Que me inspirou Com certeza A cantar esse estilo Tocar viola caipira Mas tem bastante gente Também desse estilão Que eu admiro muito Que é o Ronaldo Viola O Goiano O João Mulato E outros desse segmento Um artista assim Que você é fã Ah é o Tião mesmo Mas assim Dessa galera Que ainda está viva Vamos falar dos vivos Que é um cantor mais romântico Que eu sou apaixonado E admiro muito É o Mato Grosso Da dupla Mato Grosso Matias Música de trabalho agora Acho que padaria Alguma coisa assim Sonho Conta um pouquinho Dessa história Dessa música Então rapaz A gente soltou Essa música Quem vive de sonho É padaria E soltamos Faz o que quiser de mim Agora preocupa não Um CD inédito Que eu gravei aí No final do ano passado Um CD com 23 faixas E graças a Deus Está sendo muito bem aceito Só tenho a agradecer Toda a galera Que está curtindo O meu show Comparecendo Aos meus shows também Que gostam do meu trabalho Hoje aqui está bacana demais A casa Tem um monte de gente ali Esperando Espero que eu faça um show Bastante alegre E animado Para essa galera Um pedacinho então Para a galera conhecer Preocupa não Que está doendo Mas passa Para quem está sofrendo O remédio É cachaça Preocupa não Que para curar Meu despeito Ouça o João Carreiro Imerto Pinga no peito João Carreiro Para a galera Do Astros do Sertanejo Lembrando claro Que aqui Você é o nosso astro Preocupa não Que está doendo Mas passa Para quem está sofrendo Boa noite Em Legenda Adriana Zanotto